Olá, Madinhas! Tudo bem com vocês? Bem-vindas ao meu canal de tudo um pouco. Meu nome é Daniela Cordeiro e hoje eu vim ensinar para vocês a como fazer essas lindas canetas customizadas. Quer saber como que eu fiz? Então, vem comigo! Bom, para decorarmos as nossas canetas, eu optei por esses enfeites aqui. Fitas, fita de pompomzinho, essas pérolas, vamos precisar de cola de silicone. Peguei também esse fiozinho dourado e também, além de decorar as canetas, eu também resolvi decorar esse apontador também. E peguei mais esses dois enfeitinhos de borboleta. Agora, vamos ao passo a passo. Vamos começar a enfeitar a nossa caneta. Vou pegar a cola de silicone. Essa cola é muito boa, viu, gente? E ela não é cara, eu paguei R$1,70. Ela cola muito bem, ela cola tecido, cola tudo e não sai. Eu coloquei na ponta, coloquei uma gotinha aqui na ponta e vou colocar, colar a ponta da fita, onde tem o meu frufruzinho, para dar um toque na minha caneta. Fiz isso, aí eu vou passar cola. Ó, deixa eu mostrar para vocês. Fazer assim, ó. Passando a cola em toda a caneta. Cuidado para não apertar muito, para não exagerar na cola, na quantidade. E eu vou começar a enrolar. Eu achei esses frufruzinhos uma coisa mais fashion. Lindos. A caneta vai ficar super bonita. E eu vou fazendo isso em toda a caneta. Então, gente, eu já envolvi toda a caneta. Ó, a gente vai colocar até um certo ponto o enfeite, certo? Aí eu vou medir aqui a tampa da caneta, para não atrapalhar para fechar. No meu caso, aqui já está bom a medida. Então, eu vou parar por aqui mesmo. Vou tirar a tampa. E esse pedacinho que sobrou, eu vou cortar com a tesoura. Essa tesourinha aqui está uma bensa, hein? É porque ela... Ela é diferente, ela é de letra U. Mas deu para tirar. Vou passar mais um pinguinho de cola. Uuuh! Gente, gravação ao vivo é isso mesmo. Tudo cai. Vamos lá. Colamos a pontinha. E... A caneta ficou desse jeito. Olha que caneta linda, gente. Ó. Super fashion. Agora, vamos decorar a segunda caneta. Eu vou decorar essa minha caneta roxa com essa renda... Cameraman, por favor, aproxime mais. Ó, com essa renda linda, maravilhosa. Vamos lá. Essa caneta, eu não vou começar aqui do topo. Eu vou começar já na parte de baixo. E vou fazer, dando voltas com a caneta. E... Pressionando a cola lentamente. Lentamente, lentamente, porque eu não quero nada de muito exagerado na quantidade de cola de silicone. Então, eu posso colocar essa renda tanto para cima como para baixo. Eu vou colocar ela para cima. Porque eu quero que dê aquele visual retrô. Bem legal. E vou fazendo isso. E vou enrolando... Com a caneta. E vamos fazer todo esse processo. Em toda a caneta. Pessoal, então, eu já dei continuidade na minha caneta. Que nem na caneta anterior. Eu medi a tampa direitinho. Cortei a fita. E colei o pedacinho restante na caneta. E a caneta ficou desse jeito. Minha caneta roxinha com renda roxa. Ficou super fashion. Agora, vamos para o próximo passo. Agora, eu vou enfeitar essa caneta aqui vermelha. Com esse frufru aqui. Eu esqueci o nome, como que se fala. Vou falar frufru mesmo. É rosa pink. E eu vou enfeitar minha caneta com ele. Eu vou começar do topo. Pinguinho de cola de silicone. Vou colar aqui. Bem colado. Fazendo uma leve pressão para segurar. Fez isso. O que eu vou fazer? Eu vou fazer... Ter o mesmo procedimento das outras canetas. Eu vou passar o silicone em toda a caneta. Lembrando, nada que seja exagerado. Não precisa apertar a cola de silicone com muita força, porque senão vai ser cola para todos os lados. E passei a cola, agora eu só vou girando. Com o apoio da minha mão de baixo, eu vou girando. E a minha mão de cima, eu vou formando o trajeto da decoração. Bom, já envolvi tudo. Passei o silicone. Vou passar mais um pouquinho. Para colar bem aqui. Vou colocar aqui em cima. Esse aqui eu vou passar um pouquinho mais. Eu quero que segure a minha decoração. Dá uma apertadinha. E vou pôr a minha tampa. Deixa eu ver como fica... Ai... Gente... Aproxima mais, por favor, cameraman. Olha que coisa. Mais fofa. Meninas, as suas amigas vão babar por essas canetas. Lindas, lindas, lindas. E o melhor que é exclusiva, né? Foi você que fez. Ninguém tem igual. Agora, vamos para a próxima caneta. Essa caneta preta, eu vou enfeitar ela com esse fio de ouro. Não vou começar do topo. Vou começar das laterais. Mesmo procedimento. Aproxima mais, por favor. Para as minhas telespectadoras. Elas verem direitinho como eu estou fazendo. Para elas poderem fazer igual. E eu vou passando em pouca quantidade. Cinza, gira-cola de silicone. E eu vou aplicar o fio de ouro, tá? Com toda a delicadeza, com toda a paciência. Porque trabalho manual, por mais simples que seja, você tem que ter paciência. E se você não tiver paciência, não vai sair do jeito que você quer. Eu vou pressionar, porque esse fiozinho aqui, ele é um pouco complicado. Eu vou enrolar. Vou começar a enrolar. Eu vou enrolar. Você vê que ele tá descendo, né? Tá escorregando por causa da cola. Mas eu enrolei, ó. Pronto, já enrolei. Vai ficar assim. E agora, eu vou segurar aqui em cima. E vou continuar enrolando. Com meu dedo indicador esquerdo, eu vou segurando a parte de cima. E com a minha mão direita, eu vou dando o ar dono que eu quero. Quer dizer, o adorno, né? Desculpa. A falha no português. E assim, eu vou fazendo em toda a caneta. Deixa eu continuar pra vocês verem direitinho como que eu vou fazer. Gente, não é necessário, no caso desse cordão aqui que eu tô vendo, passar cola de silicone em toda a caneta. Então, eu só vou passar nessa parte da frente. Com meu indicador esquerdo, eu vou segurando. E com a minha mão direita, eu vou enrolando o cordão em toda a caneta. E assim sucessivamente. Então, meninas, essa minha caneta, eu fiz com o fio de ouro um pouco mais do que a metade da caneta. Então, ela ficou assim. Agora, vamos pra outra caneta. Meninas, eu vou decorar essa minha caneta azulzinha com essas pérolas que eu tenho aqui. Vamos ver como vai ficar. Eu já comecei aqui, colar essa pérola com essa cola de silicone, que eu quis testar pra ver se ia dar certo. E realmente deu, gente. Seguro, olha. E não tá escorregando, não tá escorregando, não tá caindo. Então, vamos... Então, eu vou continuar. Só que assim, pinga. Uns pingos assim, não muito exagerado, mais ou menos. Pra afirmar bem a sua pérola. Na caneta. Dá uma segurada. Pra dar aquela fixada. E vamos continuar. Dá continuidade. Eu vou até colando mais aqui assim. Pra eu ir colocando mais pérolas. Você vê que eu tô colocando um pouquinho mais de uma quantidade, um pouquinho a mais na caneta. Porque é pra segurar a pérola, né? Pra pérola não cair. Ó, vou pressionar aqui. E aqui. Vou colocando a pérola. Essa cola de silicone é boa mesmo. Muito boa. Gostei. Cola bem. E seca rápido, hein? Vou colocar em toda a caneta. Gente, ficou uma florzinha. Ai, que lindo. Ficou uma florzinha. Linda. Maravilhosa. Ai, que fofo. Ai, eu tô pensando em colocar essa pérola aqui na ponta. Eu vou colocar. Vamos ver se vai ficar legal. Colocar uma gotinha. Aqui. Vou colocar minha pérola. Quero deixar minha caneta maravilhosa. Tá caindo. Tá caindo. É tudo ao vivo aqui, gente. Olha aqui, ó. Eu pensando que ia dar certo. Ai, tá caindo tudo as pérolas. Vamos segurar. Sacola tem que segurar. Vamos ver. Aqui é tudo ao vivo, gente. É bom que isso acontece pra vocês verem. Que nem sempre tudo sai perfeito. Ó, ficou assim. Ó, ficou assim. Essa caneta ficou assim, ó. Eu vou dar continuidade... Até aqui, mais ou menos, de pérola. Ó, gente. Tá caindo, ó. Não tá dando certo, não. Vamos lá. Mas eu vou continuar. Então, eu coloquei aqui, essas pérolas, que ficou no formato de uma florzinha. Aí, eu decidi passar essa fita aqui roxa, toda a caneta. E o processo é o mesmo do que das outras canetas que a gente fez. Vai envolver na caneta o tecido. E agora, pra terminar... Vou colar a pontinha da minha fita. Vamos soltar. Eu ia colocar... Eu ia encher ela de pérolas. Mas aí... Eu pensei melhor. Eu falei, né, melhor deixar desse jeito assim, ó. Que nem uma florzinha. E passar uma fita roxa. E a minha caneta ficou assim. Super fofinha. Agora, pra finalizar... Eu comprei esse apontador. Que ele parece uma caixinha de bala. Que abre assim, assim, ó. Parece a caixinha de tic-tac. Aí, eu decidi enfeitar ele também. Eu vou colocar... Essa borboletinha. Vou pegar a cola bem na borboletinha. E vou colocar na tampa do apontador. Bem no meio. Dou uma pressionada pra colar. E agora, eu quero colar aqui na barriguinha também. E vou colocar essa borboletinha branca. Também pinguei uma gotinha. Vou colocar bem no meio também. Vou pressionar. E olha como ficou o apontador. Um apontador sem graça. Agora ficou com graça. Olha. Bonitinho. Então, meninas. Essas são as canetas que eu ensinei pra vocês a como customizar. E olha que é tão baratinho esses acessórios que eu enfeitei as canetas. Olha. E a caneta fica a sua cara. Até o apontador. Então, meninas. Vão pra escola. Vocês vão arrasar. Suas amigas vão amar o seu material escolar. Até o próximo vídeo. E tchau. Tchau. Tchau.